Se liga só para a dica ninja de hoje. Você vai aprender como calcular a média aqui no Power BI. Você está começando essa ferramenta? Então fica aí nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai entender como que funciona esse processo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. E eu falo com vocês, é Cláudio Desnascimento, do canal Ninja do Excel e do blog NinjaDexcel.com.br. Essas duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. E na aula de hoje, você vai aprender de forma simples, rápida e objetiva, como calcular a média. Nesse vídeo, nós vamos tratar especificamente de como que você calcula a média simples. A gente tem outros vídeos falando sobre como calcular o ticket médio, por aí vai. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Mas esse vídeo é exatamente para quem está começando aqui nessa ferramenta. Então se você está começando nessa ferramenta, você veio no local certo. Por isso, já comece inscrevendo-se nesse canal e tocando o sininho de notificações para ser notificado sempre para lançarmos aulas novas por aqui. Não esqueça também de curtir esse conteúdo, de comentar e de compartilhar. A gente te agradece de coração, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Então vamos lá. Olha só. Eu trouxe uma base de dados muito simples. Inclusive, eu deixei o link aqui na descrição. Se você quiser importar e trazer para cá também, vai ajudar bastante a você fazer o acompanhamento. Então veja só. Ela tem simplesmente algumas informações com código, data, produto, quantidade, preço unitário e preço total. Pouquíssimas informações justamente para que você possa entender esse processo. E um detalhe importante. Só tem esse produto, que é o de código 1. É o único que se repete. Então para que você possa ver uma diferença entre as informações. Nesse caso, para que a gente consiga atingir nossos objetivos, o que a gente vai fazer? Simplesmente calcular a média dessa coluna. Por quê? Porque ela possui a consolidação dos outros dados. No caso, o que é que acontece? Essa coluna é a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. E aí você tem esse valor. Nós vamos calcular a média por produto. Como os produtos basicamente aparecem uma vez, a média vai ser basicamente o valor do produto. Com exceção, esse aqui é o produto de código 1, que é a cadeira de escritório. Que você vai verificar que o valor vai ser diferente. Então você vai entender muito rapidamente. Como você sabe, se você já acompanha esse canal, eu gosto sempre de clicar primeiramente em inserir dados para organizar as informações. E aqui eu vou dar um nome de medidas. Underline medidas. E vou carregar essas informações. Aí olha só. Aqui eu vou clicar com o botão direito. Nova medida. Ao abrir as informações, eu vou dar um nome de total. E vou somar aquela coluna de valores. Sum. E vou buscar valor total. Fecho parênteses. Enter. Para visualizar essas informações, eu vou clicar aqui na minha base de arquivos. Que nesse caso é a Amazon. Vou clicar em produto e arrastar para cá. Ele vai colocar em algum visual. Nesse caso ele colocou em uma tabela. E vou pegar essa coluna de valor total e jogar para cá. Olha que interessante. Ele traz aqui o valor total por produto. Vou clicar em formatar o visual e ajustar algumas informações. Por exemplo, valores. E vou colocar com fonte 14. E também o cabeçalho. Vou colocar também como fonte 14. Só para aumentar e ficar interessante para a gente. Beleza. Calculamos o valor total. Ainda não calculamos a média. Que é o grande objetivo desse vídeo. Aqui ele está vendo para a gente o valor que nós vendemos de cada um dos produtos. O valor total. Para calcular a média. E essa dica que você vai aprender agora. Você vai usar a função Average. A função Average é a que vai calcular a média. Lembrando que as funções no Power BI, se você está começando agora. Elas são padronizadas e são todas em inglês. Mesmo que a sua versão do Power BI seja em português, seja em árabe, seja em japonês. Independente da maneira que você tiver, as funções são em inglês. E aí eu preciso calcular a média. Eu não quero calcular o valor total. E o que é que é a média? É a soma desses valores dividido pela quantidade de linhas que eles aparecem. Como a maioria dos produtos aparece uma vez, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Com exceção lá a cadeira de escritório. Então antes de utilizar a Average para fazer esse cálculo, vamos fazer uma contagem. Para que depois a gente faça uma divisão, fazendo isso de forma manual. E posteriormente a gente vai aplicar isso aqui de forma automática. Então vamos lá. Botão direito, nova medida. Aqui a gente vai dar o nome de quantidade. Só assim. E eu vou usar a função count. A função count, ela conta uma coluna de números. Veja só. Conta os números de uma coluna. E o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a coluna de códigos. Item. Interessante. Quando eu arrastar isso aqui para cá, olha só o que acontece. Ele traz para mim a quantidade de vezes que esse item aparece. A maioria aparece uma vez, com exceção que é a cadeira de escritório. O próximo passo para calcular média vai ser dividir esse valor total pela quantidade. Lembrando, meu caro ninja, que nós estamos fazendo isso de forma manual. Para que você entenda o processo. Para que depois você observe que é muito simples de fazer isso aqui no Power BI de forma automática. Então vamos lá. Clica com o botão direito. Nova medida. E aí nessa medida eu vou dar o nome de média 1. Que vai ser o que? Essa medida total. Então eu vou digitar total. E pego a medida que tem um símbolo na calculadora e está também entre colchetes. E vou dividir pela quantidade. Olha só. O mesmo sentido. Calculadorinha. Colchetes. Enter. Então eu fiz uma divisão. Vou pegar essa média 1 e jogar para cá. E aí a gente vê que os valores basicamente se repetem porque eles aparecem uma vez. Com exceção, mais uma vez, a cadeira de escritório. Nós temos aqui esse valor de 2.057,40. Quando nós dividimos por 2, a média é 1.028,70. Meu caro ninja, você não precisa seguir esse processo. Fizemos aqui para que você entendesse diretamente como que funciona esse processo. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Clicar com o botão direito. Nova medida. Aqui você vai dar o nome de média 0.2. Igual. Qual que é a função que calcula a média no Power BI? Average. Na verdade a gente tem 3 funções que calculam a média. Nesse vídeo nós vamos usar simplesmente a função Average. Mas se você quiser aprender sobre a função AverageX. Nós temos um vídeo que eu ia falar sobre ela. Chamada Como Calcular o Ticket Médio. Como eu te falei, o vídeo vai estar aqui na descrição. E aí o que é que você vai fazer? Abrir a função Average. Que pede o nome de uma coluna. Que nesse caso a gente vai calcular a média da coluna. Valor Total. Fecha aqui o parênteses. E pressiona a tecla Enter. Quando eu pegar essa medida média 2 e arrastar para cá. Você vai ver que exatamente esse valor de todo esse processo que nós fizemos anteriormente. Mas claro, era para você entender. Então veja que ele consegue fazer o cálculo direitinho. Você encontra exatamente os mesmos valores que nós encontramos na primeira maneira. Então veja como é simples fazer esse cálculo. Lembrando sempre que dentro do Power BI existe um negócio chamado contexto. E aí você precisa entender o contexto que você está utilizando para que você aplique a média. Eu sugiro fortemente que você assista o nosso vídeo de Como Calcular o Ticket Médio no Power BI. Que você vai entender um pouco mais disso que eu estou falando. Hoje eu te ensinei como calcular a média simples aqui no Power BI. Só que existem outras maneiras e tudo vai depender obviamente do contexto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa dica ninja, clique no link para ser direcionado para a nossa página de cursos. Lá você vai ter cursos de Power BI para aprender do zero até criar dashboards incríveis. Além disso você vai aprender basicamente tudo sobre Excel. Do básico ao avançado. Tabelas dinâmicas, dashboards, gráficos avançados. Vai aprender também muita coisa de PowerPoint, de Planeas, Google, de Word, de VBA. Tudo com o material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor. Suposte as suas dúvidas e certificação ninja do Excel. Então assim, não perca tempo. Clique agora. Dê um upgrade na sua carreira. Você realmente vai entender como funciona essa ferramenta que está crescendo cada vez mais no mercado. Então não perca tempo. Vamos nessa. Vem comigo que eu vou te ensinar de verdade. Forte abraço e até a próxima.